A honestidade, mais cedo ou mais tarde, alcança a sua recompensa, que frequentemente é obtida quando nela não se pensa. Para que você saiba, eu mesmo sou um labirinto, onde uma pessoa facilmente se perde. Com diamantes e dinheiro, muito se obtém na verdade, mas com palavras doces ainda se consegue mais. Às vezes o homem é sujeito a duras sentenças, mas tudo pode ser superado se for forte o seu desejo. Música 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 Música